Errar é humano, persistir no erro é burrice, mas fingir que não enxerga o próprio erro é a tolice do século, Flaubert de Jesus. Te ligue, errar, errar e continuar errando, mas é necessário entender o que você tá errando e assim conseguir corrigir. Assim você consegue evoluir de uma maneira bem orgânica e muito mais rápida, mas muitas vezes você pode acabar cometendo um erro contínuo e você nem sabe o que você tá errando. E é por isso que no vídeo de hoje eu espero que todos vocês estejam muito bem e sejam muito bem-vindos. Eu sou o Strovi e hoje eu vou te mostrar os piores erros aqui no Rocket League. Muitos desses erros são gravíssimos e vocês podem perder inúmeras partidas por conta deles e às vezes você nem sabe o que você tá fazendo algo de errado. Então vou te explicar qual é o erro e uma dica pra corrigir o problema. Então vamos pros erros. Primeiro erro, deixar seu time sozinho. A tomada de decisão no Rocket League é um fator muito importante e crucial que vai separar bons de ótimos players. Qual é o melhor? Com melhor a sua tomada de decisão, melhor é seu posicionamento e consecutivamente suas oportunidades. Por isso que precisamos pensar muito antes da gente rushar em uma bola. Vendo isso, eu vejo muitos players descendo seu time sozinho, em várias e várias situações e várias e várias vezes durante uma partida. Quando você rusha sem muitas pretensões, você acaba passando reto e deixando seu teammate em uma situação de 1v2. E a partir desse momento, ele que lute sozinho pra defender e salvar essa bola. Por isso, observem mais o ambiente antes de realizar qualquer rush. Rushar pra fazer um 50-50 é sim muito bacana e ok. Vocês podem e devem rushar, mas tem sempre que olhar a situação. Se você simplesmente se tacar sem pensar nas consequências, caso você não ganhe o 50, você vai deixar seu teammate sozinho. Uma boa ideia pra que isso não aconteça, é vocês verem onde está o segundo player do time inimigo. Se ele estiver bem posicionado, a chance de você tomar um 2v1 é bem grande. Então tome suas decisões com base na rotação do inimigo. Segundo erro, ter configurações ruins. Configuração no Rocket é a base do jogo. Uma configuração ruim pode fazer com que você perca grande noção do jogo e até informações durante uma partida. Por isso, é necessário que você saiba ter uma configuração muito boa e saiba o que cada opção no menu de opções faz. Um erro muito comum é deixar aqui no menu de interface o nameplate scale muito baixo. Quanto maior o nameplate, maior vai ser a visualização mais visualização que você vai ter do nome do inimigo atrás da bola. E vai ficar mais fácil de identificá-lo antes mesmo dele aparecer na sua tela. Eu recomendo fortemente que assistam esse vídeo aqui no canal. A melhor configuração no Rocket League. Nesse vídeo eu destrincho todas as opções mais importantes do menu. E dou algumas dicas de como montar uma câmera, de escolher a sua sensibilidade. Pra que fique bem confortável pra você jogar. E as regras também que a gente utiliza aqui no High Rank pra montar uma câmera ou coisa assim. Terceiro erro, Big Bush maior que pets. Você faz isso seu pilantra, eu sei que você faz. Eu tô de olho em você, eu tô dentro do seu guarda-roupa. Por muitas vezes os players do Rocket League, por mania ou praticidade, preferem pegar Big Bush ao invés de rotacionar em cima dos padzinhos do mapa. Isso não é errado desde que a sua rotação não seja afetada. Então se você vai pegar o Big Bush e isso não vai interferir na sua rotação ou então no posicionamento, não tem problema. E é aí que mora o perigo. Se você largar a rotação pra pegar Big Bush, você vai estar matando o seu posicionamento e a rotação do time. Peço encarecidamente que sempre que precisarem de Bush, veja se a rotação te permite. Se você está sofrendo pressão ou um passe pode acontecer pra você, evite de sair da rotação pra pegar Bush. Continue pelo meio, sem Bush mesmo, com pegando padzinhos pelo mapa. Se mantenha posicionado pegando pads. Quarto erro, ruxar em bolas do Corner. Os Corners, apesar de ambientes muito perto do gol, são áreas bem safes no mapa. Isso porque o inimigo não tem ângulo suficiente pra finalizar o gol. Claro que não vai ser impossível dele fazer esse gol, mas é muito mais difícil. O que eu mais vejo é essa péssima jogada aqui. Essa play é simplesmente horrorosa por vários motivos e muita gente faz. Geralmente players que fazem esse tipo de play vai reto na bola, sem antes pegar um ângulo pra finalizar o gol, se preocupar com qualquer coisa. Então se você vai nessa bola e ela por algum motivo sobra no meio, você vai ficar inútil na play. Ainda mais se você for o last man, o último homem. Assim deixando open pro time inimigo. Você vai acabar dando um passe pra ele sem querer. Veja se realmente vale a pena esse rush. Qual que vai ser o seu próximo plano? Erro número 5. Treinar chute excessivamente. Com certeza você já ouviu e vê em alguns canais de tutoriais, ou então canais de profissionais, te falando que chute é a melhor mecânica que um rank baixo deve aprender, ou algo parecido. Mas eu te digo por A mais B que essa mecânica é a pior pra se treinar. Significa que chute é muito ruim assim? Não, longe disso. Se eu for perguntar agora de 5 a cada 10 prós pra players, a grande maioria deles vai falar que o chute é uma das melhores mecânicas que um low rank pode conseguir fazer. Mas por que que treiná-la excessivamente é tão ruim? Porque aí você tá perdendo o tempo, que poderia ser melhor aproveitado. Vou te explicar. Rocket League você não tem que chutar a todo momento. Na verdade, quanto maior o seu rank, menos chutes acontecem em partida. Em várias partidas de high rank, ou até mesmo de profissionais, a gente nem chuta direito durante uma partida. Isso porque o chute é muito pior do que um domínio e flick, ou então manter a bola mais perto do seu carro. Vou trazer um vídeo completo te explicando melhor isso, e destrinchando essa teoria por que que chute é tão overrated assim pra low rank. Mas chute é treinado com outras mecânicas, como por exemplo reset, redirect, dunk. Então por que treinar chute se você pode treinar redirect, que vai melhorar chute, controle do carro, posicionamento, read. Então uma boa dica, ao invés de treinar chute, é treinar redirects. Ou se você é mais avançado, reset. Porque também usa chutes na finalização. Erro número 6. Não jogar x1. X1 é o melhor modo de treino e evolução no Hot League disparado. No x1 você consegue treinar cerca de 80% a 90% do jogo inteiro. Seja mecânica, decisão, noção de jogo, ataque, defesa, entre muitos outros aspectos. Você não jogar x1, reflete diretamente nos outros modos, principalmente no x2. Onde por muitas das vezes você acaba tomando o gol por decisões erradas. Ou então até mesmo por falta de poder de ataque. Porque você não consegue finalizar o gol. Você até tem oportunidades, mas não consegue finalizar. Isso tudo acontece porque você não tem um x1 consistente. Então em situações que você precisa decidir, você não consegue. É um modo muito chato, por muitas vezes tiltante, irritante. Você acaba ficando estressado. Mas isso tudo é porque você se importa demais com o rank. A gente vê o modo de x1 como o modo de treino. Não se importe com o rank aqui. Foque o rank em outros modos. Utilize x1 mais pra treino mesmo. Depois que você estiver mais craque e tudo mais. Aí sim você vai chegando com o rank no seu x1. Erro número 7. Não saber dominar a bola. Domínio é a base do jogo. Sem domínio você não vai ser um bom player. Então você vai ser um player muito pobre de controle de bola. E atualmente sabendo que quanto mais controle dentro de campo você tem, melhor você é. Domínio é a base pra fazer, por exemplo, um air dribble. Se você não consegue dominar a bola simples no chão, quem dirá no ar? Tá ligado? Então, junto com o domínio, você também precisa saber flicar. Sem flick, seu poder de ataque cai pela metade. Então, vamos sempre ter esse domínio. E flick também, perfeitamente masterizados. Se vocês quiserem, segue os vídeos de domínio e flick aqui no canal. Erro número 7.5. Não se inscrever e deixar o like no vídeo. Seu like e seu inscritão é foda, hein, Stroho? É muito importante pra me ajudar aqui no canal. E também manter a frequência e os conteúdos pra vocês, rapaziada. Erro número 8. Não olhar o campo antes de rotacionar. A rotação, rapaziada, é saber por onde andar no campo e quando andar. Se você sair perdido pelo campo, você vai ficar sem posicionamento nenhum e acabar atrapalhando o seu time. Precisa se pensar muito antes de realizar qualquer movimento no campo. É necessário entender se você pode ou não ir uma bola. E como é que eu sei isso? A rotação é simples, rapaziada. É sempre um, depois o outro. Um, depois o outro. Se você já fez seu ataque, já ou então já passou da bola, é a vez do seu amigo. Olhe o campo pra ver se você pode ir de novo na bola ou não. E assim, repetidamente. Você tem que fazer isso a todo momento. A ideia é, antes que você comece a rotacionar, é observar aqui se você pode realizar um movimento. Então, observe qual o caminho mais curto, a trajetória, se você pode ou não, se seu amigo está perto ou não. Então, olhe sempre o ambiente antes de tomar uma decisão de rotação. Erro número 9. Deixar a bola voltar ao meio. Um dos erros mais comuns é a demora na hora de salvar uma bola. Mas essa demora não é porque você não consegue salvá-la. Ela acontece pela limitação mecânica ou então leitura de bounce. Ou então, widths. Quando uma bola vai voltar no meio, por exemplo, ela bate no seu backboard que é a parede acima do seu gol e volta ao meio. É muito comum que os players de rank mais baixo, tipo o champion 1 ali pra baixo, dima 3, dima 2. Deixa a bola bater no backboard. E só ir na bola quando ela já estiver quase no meio. Ou então, já no meio, perto do chão. Porque assim fica muito mais fácil de você acertar a bola, de acertar o time, acertar o bounce. Mas isso é totalmente errado. O correto é impedir que essa bola volte ao meio. Você não pode deixar que ela volte ao meio aqui. Porque senão o cara já vai estar ali rebentando essa bola, meu parceiro. Então, pode não acontecer no seu rank atual. Mas em ranks maiores, sempre vai ter um capanga prontinho pra pegar essa bola e chutar sempre que ela voltar ao meio. Isso se ele já não estiver em cima dela dancando na hora que ela bater no backboard. Então, por isso que é muito importante você counterar essa play. Não deixando essa bola voltar. Erro número 10. O último, mas não menos importante. Ficar muito à frente da bola. Esse erro é menos frequente que o último. Porém, ainda assim, é recorrente em players que tem esse estilo de jogo um pouco mais agressivo e bem focado no ataque. Ficar à frente da bola é quando o seu parceiro está com a bola dominada. E você passa seu teammate esperando um passe. Meio que forçando e obrigando seu teammate a dar um passe pra você. Isso é totalmente errado. Mas, se você observar se o passe é realmente cabível antes de acelerar e passar seu teammate. Então, você deve observar se o passe é realmente cabível antes de você acelerar e passar seu teammate. O correto é sempre ficar atrás do seu teammate. Acompanhando ele. Se você já estiver lá na frente posicionado por causa da rotação ou alguma coisa assim. Aí não tem problema. Agora, se ele estiver com a bola dominada, você estiver atrás dele e você passa ele esperando um passe ou alguma coisa do gênero. Você precisa entender se realmente você está numa situação de 1v2, onde é confortável esse tipo de play. Ou então, se você está numa situação muito ruim pra você não fazer isso e voltar. Bom, é isso, guys. Existem mais erros que são grotescos que a grande maioria de vocês comentem. E se quiserem um novo vídeo desse estilo aqui, comentando mais erros, deixem aí nos comentários. E se você se sente preso no seu ranking atual e não consegue subir de jeito nenhum. Às vezes você só precisa de alguém que te mostre o que você está fazendo de errado. E te dê o melhor caminho pra melhorar. Por isso que eu faço coach pra vocês. E atualmente com mais de 100 alunos, eu convido você a participar do meu coach. No coach vou buscar saber mais sobre suas intenções, analisar sua gameplay e criar um sumário contendo todos os treinos e conteúdos que você precisa fazer pra treinar. Além de uma rotina profissional pra você seguir e evoluir bem mais rápido. Caso tenha um interesse, podem acessar o primeiro link na descrição que você será redirecionado lá pro meu discord e lá tem tudo explicadinho pra vocês. Um abraço quente.